Igualdade de polinômios Igualdade de polinômios quer dizer o que? Que eu tenho dois polinômios idênticos Então o símbolo de idêntico vai falar o que? Que P de X é idêntico à Q de X Se é idêntico, você tem que perceber isso aqui Quem está sem X no primeiro polinômio? Só o D Quem está sem X? A mais 2D Se eles são idênticos Isso vai ser igual a isso Quem está acompanhando X no primeiro? C menos 2 Quem está acompanhando X no segundo? 2C menos 1 Se eles são idênticos, isso aqui vai ser igual a isso Quem está acompanhando X ao quadrado? 5B Quem está acompanhando X ao quadrado? 2A mais 3D O detalhe está aqui Se eu tenho X ao cubo aqui O de baixo tem X ao cubo? Então você vai falar eles não são idênticos São idênticos sim, por quê? Quer dizer que tem um 0X ao cubo escondido nesse aqui Para eles ficarem idênticos Então quem está acompanhando X ao cubo? 3A menos 6 Quem está acompanhando X ao cubo? 0 Então o que você vai fazer? 3A menos 6 igual a 0 3A igual a 6 A igual a 6 dividido por 3 A é igual a 2 Mesma coisa vem aqui Quem está acompanhando X ao quadrado? 5B Quem está acompanhando X ao quadrado? 2A mais 3B Logo então 5B é igual a 2A mais 3B Substitua o B que eu encontrei que é 2 Então vai ficar 5B menos 2 Vem aqui 5B igual a 2A 2 vezes a aparência do A que vale 2 Mais 3B Logo vai dar 5B menos 3B Igual a 4 2B igual a 4 B é igual a 4 Dividido por 2 B é igual a 2 Quem está acompanhando o X? O C menos 2 Quem está acompanhando o X? 2C menos 1 O detalhe está aqui também Tem esse menos aqui e aqui é mais Então o que você vai fazer? Joga o menos para dentro Então vai ficar Menos C Mais 2 Igual a quanto? 2C Menos 1 Dando o que? Menos C Menos 2C Igual a menos 1 Menos 2 Menos 3C Igual a menos 3 Multiplica por menos 1 3C Igual a 3 C igual 3 dividido por 3 C igual a 1 Quem está sem D? Esse pedaço de K Quem está sozinho? Esse aqui Quem está sozinho? Esse daqui Então o que eu faço? D é igual a A mais 2D Certo? Vezes e substituas É quanto? 2 Então vai ficar D igual a 2 mais 2D D menos 2D Igual a 2 Menos 2D Igual a 2 Multiplico por menos 1 2D igual a menos 2 D vai dar menos 1 Obrigado pelos acessos, galera! A más 2D igual a 2D igual a 3D single Comentidade Hább Comentidade 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 Comen business Obrigado.